Meu nome é Giancarlo Marques e hoje eu vou falar sobre o tema O Pescador Encantado. Esses dias atrás, me chamaram para tocar na inauguração de uma escola de música. Então, me apresentaram no meio do repertório a música Lua e Flor, de Oswaldo Montenegro. Ouvindo a canção por duas semanas seguidas, preciso confessar que eu me impressionei com a poesia e com a melodia. Trata-se de uma canção que fala de um amor utópico, absolutamente equivocado, visivelmente imaturo. Uma coisa linda! Mas um verso em especial me chamou mais atenção que os demais, e ele diz assim Eu te amava como um pescador que se encanta mais com a rede que com o mar. Eu te amava como jamais poderia se soubesse como te encontrar. Logo nas primeiras ouvidas, esse trecho me lembrou o convite de Jesus a Pedro, André, Tiago e João. Sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. E quais redes seriam necessárias para pescar homens? Foi isso que Jesus apresentou a eles nos três anos seguintes. Enquanto caminharam juntos, todas as ferramentas necessárias foram entregues, e toda a técnica necessária foi ensinada. E ao fim desse tempo, Jesus juntou eles a um grupo de setenta pessoas que os seguiam mais de perto, e disse Agora vocês vão de dois em dois pelas cidades, curem os enfermos e anunciem o evangelho do reino. Qual foi a surpresa desses caras quando eles retornaram? Senhor, até os demônios nos obedecem pela sua autoridade, como está lá registrado em Lucas 10, 17. E Jesus, nada impressionado, respondeu a eles Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes causará dano. Mas não se alegrem porque os espíritos impuros lhes obedecem. Alegrem-se porque os seus nomes estão registrados no céu. Lucas 10, 19 a 20 Ao contrário dos discípulos, Jesus não se encantou com a obediência dos demônios, mas sim com a conversão das pessoas. Trazendo isso para os versos de Oswaldo Montenegro, daria para dizer que, enquanto os discípulos estavam admirados com a beleza das redes, seu funcionamento perfeito, a qualidade dos fios, Jesus apontava na outra direção. Ele apontava para os peixes que estavam sendo retirados do mar. Como é fácil nos encantarmos com estratégias, roupagens, estilos litúrgicos, técnicas de discurso, estruturas religiosas. E nos esquecemos do real motivo disso tudo existir. Somos como uma criança que brinca com a caixa colorida e ignora diligentemente o presente que vem no seu interior. Ah, que bom seria se nós soubéssemos como encontrar esse presente. Nunca mais o amaríamos da mesma forma, utópica, absolutamente equivocada e visivelmente imatura. Uma coisa linda. Noutra ocasião, Jesus deu dicas valiosas do disfarce sob o qual ele estaria escondido. Faminto, sedento, estrangeiro, nu, doente e preso. São as características com as quais ele se identifica lá no texto de Mateus 25, 31 até o 46. Bom, mas isso é assunto para outro episódio. Um forte abraço e até o próximo Ampulheta. Eu amava como jamais poderia se soubesse como te contar. Mamãe, é Deus mamãe!